Na mitologia grega, as moiras eram três irmãs que tinham o poder de determinar o destino de todos os seres vivos. Elas criavam, teciam e cortavam o que era conhecido como o fio da vida. Eram as tecelãs do destino. Durante o seu trabalho, as moiras faziam uso da roda da fortuna, que seria o tear usado para tecer os fios. O fio às vezes passava pelo topo da roda e outras vezes ia para o fundo da roda, representando os altos e baixos da vida. Na mitologia grega, tudo o que acontecia na vida era definido pelas três irmãs e não existia livre arbítrio. Pode parecer confortável pensar que tudo já está escrito, porque isso tira de nós a responsabilidade pela sucessão de fatos que vão ocorrendo na nossa vida. É como se as coisas fossem simplesmente acontecendo e nós não tivéssemos nenhum tipo de controle sobre isso, porque tudo já está escrito. Mas o fato é que se existissem as três irmãs moiras, elas estariam tecendo o fio que você deu a elas, da qualidade que você escolheu. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre como você pode definir o seu destino ou trazer o fio que as irmãs moiras vão usar para tecer a sua história. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos. Podemos pensar que as moiras seriam aquelas situações que fogem do seu controle e que influenciam a sua vida, como o clima, a economia e a cultura do país em que você está inserido. Enquanto isso, o fio que você dá a elas são as escolhas que você faz diante de cada fato. Existe um paradoxo entre destino e livre-arbítrio e ambos são meias-verdades. Jamais será possível controlar tudo o que acontece, mas você sempre vai poder decidir o que fazer com isso. A nossa trajetória está sendo construída de acordo com a nossa visão e com aquilo que nós estamos semeando na nossa vida. Eu vejo muita gente reclamando da lei da atração, dizendo que a lei da atração não dá certo, mas é porque elas não se dão conta de que é preciso pagar algum preço. E muitas pessoas não querem pagar preço algum. Elas ficam esperando que o universo dê tudo, sem terem dado nada ao universo em troca. A lei da atração não é a única lei do universo. Ela precisa ser conciliada com as outras leis. E uma delas é a lei de causa e efeito. É preciso semear para poder colher. Na natureza, isso é tão óbvio que é até estranho que as pessoas não percebam que essa é uma lei universal. Em tudo para colher, é preciso ter plantado antes. Na natureza, assim como no universo, não existe fiado. Não tem como comprar fiado. Não tem como você colher um fruto de uma árvore que você não plantou. O universo não faz fiado. Ele não traz nada para você sem você ter dado alguma coisa antes. Somos nós quem cocriamos. Tudo acontece dentro de uma lei de causa e efeito. Se você quer alterar o futuro, você tem que gerar agora causas diferentes. Não saem coelhos de cartolas. Saem coelhos de onde você colocou coelhos. Não adianta pedir para as três irmãs moiras para elas te pouparem de consequências cujas causas você gerou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você decidiu plantar milho, não tem como colher maçãs. Até os indecisos, os procrastinadores e os despreocupados já decidiram. Eles apenas ainda não perceberam que não escolher também é uma escolha. Quando você estiver vivendo um momento difícil, lembre-se de qual momento você gerou essa experiência. Qual foi a sua postura diante da vida que gerou como consequência o que você está vivendo agora. E se você realmente não consegue entender por que algo está acontecendo com você, então pergunte-se o que você tem a aprender com isso. Qual é a lição que a vida está querendo te ensinar? Um dos grandes segredos para definir o seu destino é entender que o seu mundo interior cria a sua realidade exterior. Talvez a vida esteja te sacudindo para você despertar para alguma situação que antes você estava acomodado demais para ver. Tony Robbins tem uma frase que diz que o que define o seu destino não são as suas condições, e sim as suas decisões. E tudo começa nas suas visões de mundo ou nas suas crenças. Tudo se molda a sua crença. Crença é aquilo que você diz assim. Isso é assim e pronto. As coisas funcionam desse jeito e pronto. Crença é aquilo que é a sua verdade pessoal. Aquilo que ocupa a sua mente a maior parte do dia é o que vira a sua realidade. Se você ocupa a sua mente com futilidades, fofocas e reclamações, não espere que as irmãs moiras façam um bom uso da roda da fortuna, porque elas vão tecer com o fio da qualidade que você está dando a elas. É como comer uma comida totalmente estragada. Você vai ter dor de barriga. Faz parte da lei de causa e efeito. Ninguém acha que pode comer uma comida podre e escapar sem consequências, não é mesmo? Da mesma forma, se você alimentar a sua mente com pensamentos podres, você também não vai sair impune. Escolha hoje como você vai ocupar a sua mente. Ocupe com coisas boas. Como dizia Platão, tudo nasce no plano das ideias. Aquele que domina a sua mente domina a sua realidade. Se você chegou até aqui, eu proponho um exercício. Escreva nos comentários. Eu decido que o meu destino é... E escreva qual é a história de vida que você decide ter como destino. Escreva uma historinha. Por exemplo, eu decido que o meu trabalho é viajar pelo mundo. Ou trabalhar com tal coisa. Ou morar em tal país. Ou ter uma família, assim, assim, assado. Escreva como você decide que o seu destino vai ser. E não coloque limitações. Pode soltar a imaginação. Pense que tudo é possível. Qual é a vida que você escolhe ter? Qual é o destino que você define para a sua vida? Qual é o fio que você está dando para as três irmãs moiras? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então, eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Quero aproveitar esse momento também para agradecer muito aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Os comentários dos alunos dos vídeos dizendo que estão gostando do treinamento. Que estão curtindo. Que estão tirando muito proveito. São coisas que me enchem de alegria e também de gratidão. Obrigada por confiar em mim. Meu objetivo é ajudar você a melhorar a sua vida. Saber que estou fazendo parte dessa mudança positiva é algo que me deixa com muita alegria e que aquece meu coração. Obrigada por me deixar fazer parte dessa transformação incrível. Você, cada um de vocês que me assistem, você que é meu aluno, vocês são a minha inspiração e vocês são o que me motiva a continuar fazendo vídeos. E não deixe de assistir a mais vídeos também aqui do canal. Tem muita coisa boa aqui que pode te ajudar. Vou deixar o link com uma lista de vídeos grátis que você pode clicar e aprender mais sobre como você pode usar a sua mente para mudar a sua vida. Até! Tchau!